De volta com 6 horas notícias agora em Manaus, 6 horas e 18 minutos. Olha, a gente vive um tempo de crise, está todo mundo economizando, até a Prefeitura de Manaus fez um decreto aí para tentar enxugar mais os gastos. E esse problema agora também precisa ser enfrentado pelo governo do Estado. É que o Tribunal de Contas orienta o governador a demitir pelo menos 20% dos servidores comissionados. Pois é, a ação acabou repercutindo na Assembleia Legislativa, e isso porque o déficit orçamentário no Amazonas ultrapassa 400 milhões de reais. Atualmente, são mais de 4.300 cargos comissionados no governo do Estado. O Tribunal de Contas orienta a demitir pelo menos 20% desses funcionários como forma de diminuir os gastos com o pessoal. O deputado Dermilson Chagas é a favor da orientação do TCE e disse que o Wilson Lima precisa seguir por este caminho. Uma recomendação do Tribunal de Contas é para tomar de imediato, porque ele sabe o impacto que está causando na folha do funcionário público. De janeiro a maio, no Portal da Transparência, a receita do Estado foi de R$ 7,399,234 milhões a menos nos cofres do governo em relação ao mesmo período do ano passado. O governo do Estado confirma os números divulgados pela Secretaria de Fazenda. Em nota, o Wilson Lima disse que está tomando medidas para conter os gastos. Entre essas medidas estão aí a redução de despesas e a retomada de empréstimos junto a bancos federais. O governo disse que está preocupado em manter os salários em dias. Para Dermilson Chagas, a atitude de resolver o problema deveria ter sido tomada bem antes. Essa medida o governo deveria ter tomado já desde o início do ano, reduzindo a máquina, mostrando que ia reduzir o tamanho do Estado, com fusão de secretarias, com extinção de secretarias e com corte de alguns cargos comissionados. A líder do governo na Assembleia, a deputada Joana Dark, confirmou nesta quarta-feira que haverá um reordenamento nas secretarias estaduais. Nós teremos o reordenamento, sim, de algumas secretarias, teremos algumas medidas de austeridade e teremos também o enxugamento da máquina, que será anunciado pelo governador. Pois é, para os próximos dias aí a gente deve ter esse anúncio do governador, que ele até contratou uma empresa para ajudar aí nesse serviço, para tentar enxugar a máquina pública. A gente conversou, é claro, com outros vereadores, com outros deputados também lá da Assembleia, da Câmara Municipal, que também deram as suas opiniões aí sobre essa situação, porque a gente sabe que realmente precisa, a gente precisa realmente enxugar. Tivemos isso com a prefeitura, essa semana mesmo eu estive lá na prefeitura, nós fizemos uma coletiva lá com o prefeito Arthur Neto, onde ele assinou um decreto também para enxugar gastos e aí telefone corporativo de secretário, de subsecretários, viagens, por exemplo, que foram cortadas, tinha direito ao acompanhante, agora não vai ter mais direito e agora a gente se volta também ao governo do Estado, que realmente precisa economizar, principalmente para manter aí o salário em dia dos funcionários, principalmente os concursados. Agora os cargos comissionados, que estão acima do normal, realmente pode ter corte, mas o governador ainda não confirmou isso. O vice-governador também já informou por meio de nota que vai estar à frente também desses trabalhos para tentar enxugar aí a máquina pública. Olha, o shopping Felipe Dau passa a oferecer agora serviços de emissão de documentos. E aí na inauguração dos serviços, o prefeito de Manaus falou sobre a dívida do governo do Estado com o município. Alistamento militar e emissão da primeira via do documento de identidade agora são serviços oferecidos no shopping Felipe Dau, no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. O atendimento ao público teve início nesta quarta-feira. A Secretaria Municipal de Assistência Social à Mulher divulgou a instalação de um setor dedicado exclusivamente ao atendimento às mulheres, que vai oferecer qualificação profissional para o mercado de trabalho. Nós estamos na fronteira de duas grandes zonas da cidade de Manaus, a leste e a norte. E aqui, não só o PAC Municipal, que é extremamente importante, mas o CRAES, que é um serviço que é a porta de entrada para a assistência social do município de Manaus. Com os novos setores, tem gente por lá que aproveitou para utilizar os serviços. O Felipe, por exemplo, foi fazer o alistamento militar. Aproveitei muito essa oportunidade que deram aqui. O prefeito de Manaus destacou que os serviços é para desafogar atendimentos e deve atender a toda a população. Na ocasião, Arto Neto também falou sobre a dívida do governo do estado com o município, que, segundo ele, gira em torno de 800 milhões de reais. Eu disse a ele que ele não precisava pagar tudo de uma vez, nem pode. O estado do Amazonas é um estado falido, diferente de Manaus, que é a cidade mais organizada fiscalmente do país, com a melhor previdência do país. Mas se eu disse a ele, governador, pague 5 milhões por mês. Pois é, em nota, a nossa produção solicitou nota aí da assessoria do governo do estado sobre essa declaração aí do prefeito de Manaus. Mas até o fechamento do Seis Horas Notícias, a gente ainda não teve respostas. Mas é claro que a gente está aqui com o canal aberto, né? O prefeito deu aí a sua opinião, mostrando que realmente a máquina pública da prefeitura tem andado, tem seguido de forma concreta aí, diferente do que tem acontecido com o governo do estado. Mas o canal está aberto aqui para a gente dar aí a posição do governo do estado. As inscrições para o concurso do Tribunal de Justiça do Amazonas começam dia 23 deste mês e encerram em agosto. E olha, vão ser oferecidas 160 vagas. Oportunidade para você. Fica atento. Entre as ações realizadas neste um ano de gestão do desembargador Iedo Simões, à frente do Tribunal de Justiça do Amazonas, estão a melhoria dos índices de produtividade e tecnologias dos serviços das unidades jurídicas do interior do estado. O nosso tribunal foi pioneiro nessa questão de teletrabalho, tanto que foi premiado em 150 projetos que apresentaram ao CNJ, o Tribunal do Amazonas se destacou. Durante o evento foi lançado o edital do concurso público do Tribunal de Justiça do Amazonas, ofertando 160 vagas, abrangendo tanto a capital como o interior do estado. Sendo 140 vagas para os cargos de nível médio, que são os cargos de assistente judiciário, e 20 vagas para os cargos de nível superior, que são os cargos denominados analista judiciário. Segundo o presidente do TJM, a ideia é que o tribunal funcione somente com servidores concursados. O tribunal vai estar se adequando à nova realidade, dando oportunidade àqueles que estudam, se preparam para alcançar o serviço público. O presidente também se pronunciou sobre reportagem publicada em um portal de notícias nesta segunda-feira, em que acusa o tribunal de esticar o concurso para garantir vagas a filhos de desembargadores. O nepotismo, esse nepotismo que falado naquela reportagem, ela não conta a verdade, até porque o nosso tribunal sofre inspeção todo ano do Conselho Nacional de Justiça. E na última inspeção, alguns casos que havia possibilidade de nepotismo, o próprio tribunal, quando o tribunal informou do que se tratava, esses processos foram arquivados, até porque existiam nomes, porque eram nomes coincidentes, nomes de família, de pessoa, mais servidores concursados, que têm o direito de estar ali. As inscrições para o concurso começam dia 23 deste mês e vão até o dia 21 de agosto. São feitas pela internet. O edital, com todas as informações, já está disponível no site que aparece na sua tela. Pois é, agora é só ficar atento, né? Agora eu quero fazer uma pergunta para você aí de casa. Está achando o valor da gasolina caro? Do álcool, do diesel? Pois é, está subindo de vez em quando, né? Essa é uma situação que, infelizmente, todos nós que possuímos veículo, e até quem anda de ônibus também precisa do combustível, porque senão o transporte coletivo não vai funcionar, né? É uma situação que a gente vive hoje na cidade de Manaus, mas deputados que encabeçam a CPI dos combustíveis na Assembleia Legislativa apresentaram aí novas informações sobre o andamento da comissão que acontece lá na Assembleia. E além de postos, agora vão ser investigadas as distribuidoras. Pois é, antigamente o problema era só nos postos. Agora também as distribuidoras. Sabe por quê? Porque elas não estariam repassando o valor correto a você, consumidor. A comissão parlamentar que investiga o esquema de cartel na capital e também no interior do Estado, apresentou nesta quarta-feira um novo relatório sobre os andamentos dos trabalhos. Além dos postos, estão sendo investigadas também as distribuidoras que não estariam repassando o valor correto que hoje é cobrado na bomba. A deputada Alessandra Campelo, relatora da CPI, destacou a parceria de alguns órgãos. Ela inclusive quer levar a situação ao âmbito federal. Nós temos muita documentação, investigações inclusive feitas por órgãos que têm nos auxiliado, como a ANP, a inteligência da ANP, por exemplo, da Agência Nacional do Petróleo. Na próxima semana nós devemos ter uma reunião no CAD em Brasília, está sendo agendada, e teremos uma reunião também com outro órgão de investigação em Brasília. O deputado Fausto Júnior, vice-presidente da comissão, disse que os postos do interior do estado também estão sendo investigados. Então a gente tem combatido para que não haja uma margem de lucro abusiva no interior. Imagine que eu tenho aqui um interior que tem apenas um posto de gasolina, então esse posto vai botar o preço que ele quiser. Não pode. A gente precisa combater que esse posto traga um preço justo. Uma apresentação sobre as investigações da CPI foi marcada para o dia 3 de agosto. Pois é, a gente esteve conversando também lá com os deputados, e aí a gente tem órgãos integrados também que estão participando aí da CPI. Em agosto agora vai ser apresentada aí a CPI, o resultado da CPI, e aí a gente fica se perguntando por que se na refinaria está mais barato, por que também não fica mais barato na bomba? Tem esse problema daí porque é um âmbito federal. Em relação às refinarias, em relação às distribuidoras, que acabam não repassando o valor para a bomba, lá para os postos de combustíveis, aí acaba que a gente fica pagando mais caro mesmo a gasolina e pode até aumentar nos próximos dias. Teve uma pequena redução agora de alguns centavos, mas o valor médio está em R$ 4,60. Mais os seis horas vai continuar de olho aí nessa situação para você. Uma audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio discute agora o Plano Dubai, uma ideia do governo federal para substituir o modelo Zona Franca de Manaus. O deputado Wilker Barreto, representando a Assembleia Legislativa, participou ontem da audiência e fala também sobre a importância deste modelo para a gente conviver com o plano que está sendo preparado aí pelo governo federal. E olha, inclusive o deputado mandou um vídeo para a gente para mostrar aqui no Seis Horas Notícias. Vamos acompanhar aí. Gostaria de agradecer, primeiramente, por esse convite. É sempre importante para o Tribunal de Contas participar das audiências aqui no convite. Você acompanha aí a discussão que aconteceu ontem lá na Câmara Federal, onde mostra que realmente o deputado estava lá defendendo o modelo Zona Franca de Manaus. A gente tem esse plano Dubai que foi oferecido, que foi sugerido pelo governo federal, mas que acabou aí preocupando vários empresários aqui do Amazonas. O modelo Zona Franca, a gente sabe que é um modelo já de sucesso, né? Que já vem há anos gerando economia aqui para o nosso estado. E aí acaba que o modelo Dubai poderia colocar em xeque aí o modelo Zona Franca de Manaus. Mas a gente também vai continuar acompanhando essa situação. Tem um vídeo do deputado para a gente colocar agora? Vamos colocar aí. Olha, a gente vai colocar o vídeo dele agora para mostrar essa situação. ele explicando realmente, ele saiu aqui da Assembleia Legislativa do Estado para ir especialmente lá para essa reunião que aconteceu lá na Câmara Federal. Bora acompanhar aí o vídeo. Na minha opinião, sou contrário a ela, que é a questão de substituir o modelo econômico da Zona Franca de Manaus. Um modelo ecologicamente correto que leva o desenvolvimento para a região, preserva o meio ambiente. Pois é, a gente já tem o modelo Zona Franca, que é um modelo de sucesso aqui. É claro que a gente precisa também de um outro viés econômico para continuar gerando renda aqui no nosso estado. Como o próprio turismo, que precisa ser abastecido, principalmente nos municípios. A gente sempre chega a comentar que quando a gente sai da capital Manaus, os municípios estão abandonados, precisa de mais infraestrutura. A gente teve agora o Festival de Parintins, que não suporta mais a quantidade de turistas. Então, tudo isso precisa ser revisto. Mas é claro que o Plano Dubai também entra em discussão, justamente pela grande preocupação em colocar em xeque o Plano Zona Franca de Manaus. Olha, a gente quer a participação de você de casa. Manda o seu WhatsApp aqui para mostrar que você está acompanhando o 6 Horas Notícias. Pega o WhatsApp, manda a foto para a gente. Agora, sabe o que o pessoal está reclamando, Ricardinho? O pessoal está reclamando que eu não estou mais tirando foto com eles. Mas sabe o que é? É porque fico tímido, porque a Mariana não está aqui comigo. Mas está bom, a pedida ao pessoal de casa, a gente vai tirar uma foto hoje. Ricardinho está preparado com a câmera aí? Duas fotos. Aproveita agora para mandar essa foto para a gente, junto comigo, ao fundo. E aí você manda que daqui a pouco a gente mostra aqui na tela do 6 Horas. Está preparado, Ricardinho? Bora tirar a primeira foto. Tira comigo você aí de casa. Vai lá fazer uma pose que escondeu um pouco o bucho. Vai lá, a primeira. A segunda. Manda essa foto agora para mim, que daqui a pouquinho, quando eu voltar do bloco, eu mostro aqui. Olha, já tem foto, é isso, diretora? Ah, vocês estão demais, hein? Vamos mostrar aqui as primeiras fotos. Vamos colocar aqui na tela do 6 Horas. Vai lá, estou ansioso para ver quem está mandando foto para a gente. Cadê a Rafaela? A Rafaela foi a primeira que mandou. Vamos colocar aí. Qual é o bairro da Rafaela? São José 3. Olha o Valdir lá atrás e ela fazendo sinal para o Valdir. Rafaela, obrigado pelo teu carinho. A todo mundo do São José 3, Zona Leste da cidade de Manaus. Obrigado pelo carinho. Agora para o Galileia, é o Kevin. Kevin está trabalhando, é isso? Kevin, obrigado pelo seu carinho. Bom dia, é isso mesmo. Tem que trabalhar mesmo para conseguir o sustento. Agora vai para a Tainara. Tainara, obrigado pelo carinho. Tainara, todo dia manda foto. Tainara, vai movimentando os vizinhos aí para mandar foto também. Vai montando o fã-clube do 6 Horas aí no Coroado, Zona Leste da cidade. Obrigado, Tainara, pelo carinho. Flávia, quem que é o amor da Flávia? Ah, é o Flávio e a Elane. Elane, Flávio, obrigado pelo carinho de vocês lá do Amazonino Mendes ou na Norte da cidade. Obrigado. Agora, bora para Flores, o Luciano de Flores. Isso mesmo, Luciano. Tem que mostrar os 6 Horas de fundo. Mostrar que está acordado acompanhando a programação da TV em tempo. Tem mais foto, produção? Agora, o Wagner, do Viver Melhor 3. Wagner, indo para a escolinha. Isso aí, Wagner. Tem que estudar, tem que tirar boas notas. Boa escola para você. Agora, a Larissa e o Guilherme lá do bairro Cachoeirinha. Eita, estão bem acordados. Está espertas já. Acordou de verdade. Obrigado pelo carinho, todo mundo lá do bairro Cachoeirinha. Agora, vamos para a Ducandos. Quem que é lá, Ducandos? Jaqueline, Gabi e a Manu. Olha, Manu, só chorar aí, né? Obrigado pelo carinho, todo mundo da Cidade Alta. Olha, daqui a pouquinho a gente manda mais fotos. Manda a sua foto aqui para o 6 Horas, que ainda há tempo de a gente mostrar. Olha, a gente vai com imagens ao vivo agora para passar o bloco. Na sequência, a gente volta com mais informações ao vivo aqui no 6 Horas Notícias. Olha, eu vou levar o Alvaro Maia Trânsito tranquilo, mas só agora. Daqui a pouco começa a esquentar o trânsito aí. Não sai daí não que eu volto já já.